Pela oitava vez, o SESC Unidade de Francisco Beltrão realiza o circuito de caminhada e corrida de rua. As inscrições já começaram e prosseguem até o dia 13 de março. Esse ano a nossa etapa em Francisco Beltrão acontecerá no dia 22 de março. As inscrições estarão abertas a partir do dia 9 de fevereiro. Acontece tradicionalmente, desde 2007 o circuito, nós temos uma quilometragem de 5 km e 10 km. São duas provas dentro do circuito e nós temos também a modalidade de caminhada, de 4 km. Não é competição, mas é uma forma de incentivar as pessoas a praticar atividade física através da caminhada. Todos podem participar, existem categorias dentro, categorias de comerciário e não comerciário. Então, aberta a comunidade em geral. Para fazer essa inscrição, o que é preciso? Através do site do sescparaná.com.br, tem o link Circuito Sesc Caminhada Equido de Rua ou diretamente na nossa unidade do Sesc Fisco Beltrão. É uma competição amadora, com uma estrutura profissional, justamente para identificar, para incentivar, aliás, a população a praticar atividade física. Então, existe desde crianças que acompanham os pais na caminhada, já tem jovens correndo nos 5 km e mais para frente eles arriscam nos 10 km. Então, isso é uma forma gradativa de alcançar a atividade física e o exercício físico ideal para cada um. A nossa vida cotidiana já pede isso, para a gente ser mais ativo no seu dia a dia. Durante todos esses anos, a gente percebeu um grande acréscimo. A gente espera 1.200 pessoas esse ano. Começou com 330 pessoas em 2007. Esse ano, a gente está esperando 1.200 pessoas dentro do circuito. São 22 etapas no Paraná. Então, é uma gama muito grande de pessoas caminhando e correndo. No Brasil, é um dos maiores circuitos. O Circuito Sesc Caminhada Equido do Paraná é um dos maiores circuitos do Brasil. É um dos maiores circuitos do Brasil.